DJ Rinho, o fenômeno da cidade de Itapajara Chiquititas Aê, aê, rouba a lista da voz Fala que eu tô cansado Tô entendendo é nada Vai tecendo bem gostoso desse jeito que me excita Desce danada, bate a titonita Senta bem gostoso com essa rabá bonita Desce na piroca torta, faz um sinalzinho do amor Vai travando o carrabeco e vai sentando com o popô Vai mexendo meu talento, açaquito não esquece Chiquitita sobe, chiquitita desce Então remexe e rebola, movimento brabo Chiquitita riba, chiquitita barro Então remexe e rebola, movimento brabo Chiquitita riba, chiquitita barro Vai descendo bem gostoso desse jeito que me excita Desce danada, bate a titionita Senta bem gostoso com essa rabá bonita Reze na piroca, torta, faz o sinalzinho do amor Vai travando o carrabeta e vai sentando com o popô Vai mexendo no talento, essa aqui tu não esquece Chiquitita sobe, chiquitita desce Então remexe, rebola, movimento brabo Chiquitita riba, chiquitita barba Então remexe, rebola, movimento brabo Chiquitita riba, chiquitita barro Dep commander, 1,2! Desce, desce, desce... Tupi chiquitita desce... 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 Upichiquitita desce Bachi, bach Protestant bas de coco Tchau, tchau